Oi galera, tudo bom? Eu estou aqui para fazer essa maquiagem que na verdade é uma maquiagem básica mas que com produtinhos de fácil acesso para uma make de ano novo, vamos dizer assim, né? Então assim, é um pouquinho de dourado com prata e um pouquinho de azul Eu tentei fazer uma cor, uma coisa mais básica para que todos de repente possam usar, independente da roupa e com produtos que não são difíceis que alguns nacionais e outros que muitas meninas têm Então vamos lá Eu vou começar usando um primer você pode usar o que você tenha Eu vou usar o da Mary Kay em toda a minha pálpebra E também como base de sol junto da NYX na cor Milk em toda a minha pálpebra E subindo um pouco até a sobrancelha Só para dar uma base de sombra para o meu olho Não é uma make muito forte nem com muitos brilhos como o ano novo até exige mas é uma make de repente para quem vai passar na praia uma coisa mais básica e eu pretendo fazer um outro vídeo com uma make mais glamourosa Tá? Depois de ter passado eu vou usar a paletinha de 120 cores que é essa sim e eu vou usar na verdade a parte que tem os pratas e essas coreszinhas aqui e eu vou pegar com um pincelzinho de sombra mesmo assim e vou pegar essa cor aqui a terceira e vou passar no meu cantinho interno até a metade da minha pálpebra subindo e vindo também um pouco para baixo é uma cor muito bonita dá uma iluminada no olhar após isso eu vou pegar esse prato aqui que depois dessa corzinha é esse e vou vir no meu no meio da minha pálpebra ele é um prato quase branco e vou subindo então assim é uma make bem clara bem laminada acho que vale para qualquer look e após isso eu vou pegar com um pincelzinho fininho assim eu vou pegar esse azul aqui ó o segundo ele é bem fortinho vou pegar um pouquinho dele e vou delineando aqui deixa eu deixar aqui delineando meu olho um pouquinho e vou fazendo esse olhinho de gato aqui tá? essa puxadinha e vou assim com o pincel e vou jogando para cima super de leve ó dou uma limpadinha no meu pincel porque eu não quero muito azul e volto e venho para baixo também venho com o pincelzinho fofinho esfumar e vou esfumar isso bem porque eu não quero um azul muito forte eu quero apenas um pouquinho dele após esfumar um pouquinho eu vou vir com esse marronzinho aqui ó esse aqui ele tem um pouco de brilho bem discreto e vou vir um pouquinho acima do meu côncavo e vou esfumando isso vou dou uma limpadinha no meu pincel e volto a esfumar vou voltar com o pincelzinho que eu usei o azulzinho e volto a passar por cima desse marrom viu bem discreto sem muito sem ser muito forte agora com o pincelzinho assim eu vou pegar esse segundo aqui do branquinho e vou vir rente minha sobrancelha pra dar uma iluminada e com o pincelzinho fininho vou voltar no meu azul com a pontinha dele assim e vou delinear o meu olho como se fosse um delineador até puxando de gatinho pode ser um delineado mais grossinho porque a gente vai passar o preto por cima então tá vendo eu vou puxar esse olhinho de gatinho pra vir pra cá esfuma um pouquinho e vou vir você pode usar um delineador que você tenha mas eu vou usar o jumbo da NYX e um pincelzinho assim chanfradinho eu vou usar o jumbo preto da NYX pra delinear no meu olho porque eu adoro ele ele não sai nem borra então eu venho pego um pouquinho desse preto no meu pincel chanfrado e vou fazer um delineado no meu olho pego mais um pouquinho o jumbo da NYX simplesmente desliza no seu olho tá pronto tá agora venho com eu vou usar também o jumbo da NYX essa é a cor baby blue pra passar dentro da minha linha d'água você pode usar um lápis azul até um branco que você tenha vou vir agora com o lápis preto jumbo da Natura vou passar aqui dentro do meu olho e agora eu vou usar um rímel e você pode usar um rímel da sua preferência eu vou usar esse da Estée Lauder como eu já tava com um pouco de rímel é difícil passar e pronto o meu olho tá pronto tá se você quiser pra dar mais uma caprichada você pode vir com aquele prata que a gente usou no meio vir com um pouquinho mais dele e passar aqui no meio ó super de leve tá e também você pode usar eu usei um pouquinho dos pigmentos sombra em pó com glitter da Contém 1g essa é a cor Prato Estar Mágico eu vou vir com um pincelzinho de esponja mesmo assim pego um pouquinho desse brilhinho e passo de leve ó um pouco no meu olho e dou uma esfumadinha com um pincelzinho super leve caso caia um pouco aqui embaixo a gente limpa com pincelzinho de vassoura e pronto tá meu olho tá pronto e agora eu venho pro rosto que eu vou usar o pó bronzeador da Natura com um pincelzinho assim gordinho eu venho com um pouquinho dele esse daqui é o Natura Aquarela pó compacto efeito bronzeado pra dar um bronzeado no meu olho venho com um blushzinho você pode usar o blush que você tem mas eu vou usar a paleta de 10 cores de blush essas duas paletas de blush e a de 120 cores tem no site da ebshop talvez você não consiga visualizar no site mas é só mandar um e-mail que ela manda um catálogozinho com todas as paletas que ela tem eu vou pegar esse pêssegozinho pra dar um ar super natural e na boca eu vou usar um batom que eu tô em love agora da Tracta essa é a cor cristal e pronto é um look que eu fiz pensando no ano novo mesmo mas é um look sem muito brilho sem ser muito chamativo mas é um look super discreto elegante pra quem quer passar na praia e não quer chamar muito atenção e é isso espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida deixem comentários e um ótimo ano novo pra todos vocês com muita paz muita luz e muitas realizações de sucesso do próximo ano que se inicia tá um beijo tchau 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 tchau